E na manhã dessa terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizava uma fiscalização na BR-158 em Três Lagoas quando os policiais avistaram um veículo, uma Fiat Toro, em atitude suspeita e ao visualizar o bloqueio policial, freou bruscamente, despertando aí a desconfiança dos policiais aqui da cidade de Três Lagoas. Os policiais foram em cima e aí conseguiram abordar esse indivíduo. Ele falou que ele pegou um ônibus em Ponta Porã e que ele ia vir aqui com destino a Três Lagoas com essa droga e que ele ia entregar aí a droga pra um rapaz aí. E deu ruim, né? Porque a polícia chegou na bota dele, encontrou essas drogas. Mas também eu vou te contar uma coisa, olha onde o cara escondeu as drogas. Dá uma olhadinha onde o cara escondeu as drogas. Aí é pra falar pra polícia, ó, me para porque eu quero ser parado, né? Me para aí que eu tenho algo de errado. O cara, quando vê a polícia, ele já começa a tremer, ele já começa a suar frio, os policiais sabem que tem algo de errado, porque são treinados pra isso. E aí acontece isso aí, ó. Os policiais realizaram a busca no veículo e encontraram essa grande quantidade de maconha, totalizando mais de uma tonelada que estava na caçamba desse veículo. O motorista disse aos policiais que saiu de Ponta Porã, pegou um ônibus, foi até a Eviema e aí veio pra Três Lagoas. Complicada a situação dele. Agora ele vai ter que responder por toda essa droga aí que foi encontrada e pode responder por tráfico de drogas. Complicada a situação, né? Parabéns à atuação da Polícia Rodoviária Federal, realizando um belo trabalho aqui na nossa região, né?